Música Botamos a Vila Belmiro, promete um bom público para o jogo. A Vila tem capacidade para 16 mil pessoas, quase 12 mil estão no campo. É o que o Santos precisa. Olha que bonito. Música Tá aí junto Soteldo, bateu! Marcelo Lomba! Alisson, bola foi boa. Gingô, olhou para a área. Olha para a área. Cruzamento para a área. Chegou, cabeçou! Posição de impedimento, assim marcou o Bandeira. Música O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Perdeu a bola. Usou a habilidade, tocou boa bola. Anderson. Thiago Galhardo. Tenta a jogada pela esquerda. Acho que o Juiz está dando só arremesso lateral. Olha que boa troca de passes, ó. Lançamento foi feito. Dá uma gingada. Bola para dentro da área. Matheus Jussa. Tira. Joga para longe. Domina o Pituca. Limpo. Bateu! Para fora! E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Zero a zero. É impressão minha. Começou meio travado o jogo, Casagrande. Não, está travado. Está difícil de algum time, um dos dois times, achar um espaço para sair no ataque ali, para criar alguma jogada. Está travado mesmo, os times estão achando dificuldade de achar um espaço. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. De novo, ameaçando jogar lá dentro da área. Chega com o perigo. A posição é normal, ele bateu para o gol. Lua. Boledo. Caio Jorge. Chegou perigosamente! Afasta, joga para longe. Vitor Cuesta. Patrick. Thiago Galeardo. Agora o árbitro apita fim de jogo. Boa tarde. Aqui está o seuечат närmeço.